Fala pessoal tudo bem com vocês? Aqui é o Lucivaldo do canal Pega a Visão da Construção com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo de hoje vou mostrar para vocês como fazer para executar esse T-DEC que vocês vão no início do vídeo. Vou mostrar para vocês como que eu faço as madeiras, mas agora vou deixar que vocês acompanhe o vídeo e desde já peço para você que não é inscrito no canal. Se inscreva no canal e não esqueça de deixar aquele like para dar uma força. Ah mais uma coisa, se você puder compartilhar com um amigo ficaria muito grato. E aí 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 Essa pedra Essa pedra e essa outra aqui Então você vê o detalhe Que ficou aqui Olha só esse detalhe Acabou Acabou deixando O trabalho muito mais bacana Trabalho muito bonito É Devido a pedra É Uma combinação bacana De madeira e pedra Outro detalhe também Esse bico aqui Ó Ficou muito top Pessoal Só lembrando Esse deck aqui Na verdade Assim Eu participei muito pouco Da execução dele Como vocês Vocês puderam ver Sempre tinha outra mão Nas filmagens Outra pessoa trabalhando No caso foi o Daniel Ele trabalha E ele Que praticamente Executou Esse Esse deck E eu O que eu fiz aqui Foi muito pouco Na verdade Vou ser bem sincero É Porque quando ele Estava fazendo Esse deck Eu estava fazendo Outro Outro trabalho Em breve Vocês irão ver Também aqui no canal Qual era Esse outro trabalho Que eu estava fazendo Embora agora O Daniel finalizou aqui Ele vai me ajudar A fazer o outro Então é isso aí pessoal Como eu sempre falo Continue pegando A visão do canal Porque não tem muita coisa Para vocês ver por aqui Obrigado 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 E